... um jogo feito pelo comentarista da Record e pedir que você pare de dizer que vai tentar e finalmente tomar uma atitude e começar a fazer as livres mais cedo, Gabigol é Cobra Iiiiiiiiiiiiiiii Tu tá me cobrando cara, ao vivo cara, meus casas aqui, meus casas me vendo Tu vem me expor? Me expor de manhã, meio de geral, tu tá maluco porra Só não vou te manir porque tu me deu 6 meses de sub, cara Irmão, bagulho, sério, vou te falar um bagulho Esquece a maquininha, hoje eu pago com o Google Pix Não, agora, falando sério cara, pô, olha só, existe uma situação que é a seguinte Eu já falei o porquê de não abrir live mais cedo A minha live, ela é uma live diferente, cara Ela não é uma live comum E eu também não sou grande o suficiente na plataforma, né Não em peso, não em metragem, né Eu não sou grande o suficiente pra passar por cima das instituições Porque é o seguinte, já falei A minha live, ela fala basicamente de futebol Futebol e merda Futebol e o negocinho Futebol e o esporte Futebol e taneré Exemplo Tá passando FlaFlu Eu tenho que respeitar a instituição, pô A instituição FlaFlu é maior que a minha live Entendeu? Eu não posso passar por cima de uma final Por quê? Se eu gostasse de um streamer E ele streamasse na hora do jogo do meu time Eu não assistiria E eu ficaria chateado Puta, que merda Eu guardo esse cara E esse cara tá produzindo conteúdo na hora do jogo do meu time Mas, pô, esse cara, ele deveria me entender Porque esse cara fala de futebol Eu entendo os caras Então, tipo assim Eu faço a live e depois acaba o jogo Porra, tá tendo um clássico agora Eu não vou abrir Eu vou abrir depois do jogo Porque o torcedor faz a sua festa Porra, fica feliz Vai na rede social Depois se encontra aqui no bar Tá ligado? Se encontra aqui no bar Essa que é a parada Terça tem Libertadores Acaba tarde Seu time tá na Libertadores Decidindo a vaga Eu vou abrir a live no meio do bagulho? Tá maluco? Faz sentido essa porra Quarta-feira, mesma coisa Quinta-feira, mesma coisa Sexta, dá pra ser Mas com a entrada da Série B também vai pro caralho Vai dar ruim Então, assim Infelizmente A minha live é futebol, mano Não tem o que fazer, tá ligado? A gente segue todos os protocolos de amor ao esporte Não tem jeito Então, a gente tem essa pegada Eu sei que muita gente pensa Fala Porra, caralho Eu sou torcedor do São Paulo Quero que se foda Flamengo e Fluminense Mas tem um torcedor do Flamengo e Fluminense Que pensa o mesmo no teu São Paulo Então, porra Eu prefiro ser justo com todo mundo E, às vezes, fazer uma live menor Ou ficar com menos gente É um risco que eu corro, tá ligado? É um preço que eu pago Mas não tem o que fazer Mas não tem o que fazer